Bom, não é novidade pra ninguém que o ano tá acabando aí E bom, como tá acabando, provavelmente os itens que eu vou tá mostrando aqui pra vocês vão tá expirando, beleza? Então eu tô trazendo tudo aqui pra você estar vendo, beleza? Pra tá resgatando logo, antes que expire, porque tem muita chance, bastante chance mesmo, beleza? De tá saindo, tipo o Roblox remover, até porque já tá há bastante tempo E provavelmente ele vai remover, porque vai vir coisas novas e ele quer deixar esses itens pra lá E bom, eu vou tá te mostrando aqui, beleza? Como que você faz pra tá pegando Porque é muito bom, então se você ainda não pegou, pega antes que saia, beleza? Pelo amor de Deus, não, você vai se arrepender bastante depois de não ter pegado E os itens são bonitinhos, então fica até o final pra você tá entendendo tudo direitinho E conseguir pegar os itens se você ainda não pegou, beleza? Mas bom, lembrando que, antes de tudo, se você quiser tá deixando o like aqui embaixo Se inscreve no canal e ativa no sino, me ajuda bastante, beleza? E tamo junto, velho, bora lá, mano, pra gente tá vendo isso daqui Porque realmente é muito bom, cara Ah, outra coisa muito importante, Feliz Natal aí, atrasado pra vocês, beleza? Eu meio que esqueci de dar Feliz Natal no meu vídeo de ontem, então me desculpa Mas Feliz Natal aí pra todo mundo, eu espero que geral tenha aproveitado bastante E Feliz Ano Novo que tá chegando, né, mano? Vai virar o ano Cara, eu tô com muitas coisas novas aí, preparando pro canal, beleza? Então, pode esperar que... Eu acho que vai ser um ano muito bom, beleza? E pro Roblox também, porque, mano, vai ter muita coisa top Cês não tão ligado, velho Mas, enfim, eu não tô aqui pra falar disso, mano Eu queria tá falando tudo isso no começo, porque eu acho muito importante E bora lá pra gente tá vendo isso daqui direitinho Ok, é o seguinte, cê tá aqui, ó, no seu Roblox, muito fácil Só que você não vai no Roblox Você vai no Google procurar Roblox Promocode Simples assim, Roblox Promocode Aí cê vai, clica, vem bem aqui, cara, no primeiro link E vai tá vindo pra esse site aqui, beleza? Ah, lembrando que sua conta do Roblox deve tá logada aqui, olha Aí vai aparecer, e vai aparecer o seu nomezinho aqui do lado, beleza? Aí significa que tá tudo certo pra você poder tá colocando os itens aqui Os códigos pra você tá ganhando os itens Que, inclusive, bora lá, mano Eu tenho oito itens aqui pra você tá ganhando muito fácil E, bom, os itens são um pouquinho antigos, eu já vou avisando Só que como, cara? Tem muita gente aí que eu acho que deve ser novo Ou não deve ter pegado Não sei, eu tô gravando aqui de novo Até porque, como eu disse, tem muita chance de sair Na virada desse ano aí É óbvio que a gente não sabe se realmente vai sair Só que tem muita chance, beleza? E por isso eu tô trazendo aqui E bora lá, mano, pro primeiro código Que, basicamente, cara É um chapéu de Flamingo muito legal Que, basicamente, é esse daqui, ó MercadoLibreFedora2021, beleza? E, bom, vamos lá resgatar O meu vai dar vermelhinho, beleza? Porque eu já tenho item, beleza? Ó, você pode ver aqui na tradução, cara Código já resgatado Mas se você ainda não resgatou, vai dar verde, beleza? Esse sinalzinho vai tá pra cima aqui da mão Dando um beleza Daí, cara, depois que você pegar Pode tá demorando um pouquinho, beleza? É óbvio que pode tá demorando um pouquinho Mas... O certo é ir na hora, né? Mas sempre tem a chance de demorar um pouco Mas vai tá vindo esse item bem aqui, beleza? Esse Fedora de Flamingo muito legal, velho De verdade mesmo Gostei, mano E olha como que fica no avatar Muito top É literalmente uma Fedora Só que tem um Flamingo aqui de diferente Enfim, velho Bora lá pro próximo item, mano Pra gente tá vendo aqui Porque tem mais oito itens aqui Pra mim tá mostrando pra vocês, beleza? E bom O segundo aí Basicamente É uma coroinha, beleza? Que é esse daqui, ó Romance Crawl 2021 Beleza? Bora lá resgatar O meu todos, beleza? Todos vai dar isso daqui Porque eu já peguei todos Então Não vai sentido Dar Sustentor Rindem, né? Porque eu já peguei Código já resgatado E cara Você ganhou uma coroa Muito legal, velho Tipo Eu não tô nem zoando Essa coroa aqui Muito bacana mesmo Olha Tá aí, velho E olha como que fica nova Tá muito legal também, mano Bom Mais ou menos, né, velho? Pô, aí É bem mais ou menos Mas mesmo assim É um item de ads Que pode tá expirando Então corre Pra você tá pegando aí Logo, beleza? O terceiro, mano É esse daqui, olha Roblox Edu 2021 Esse tá muito fácil E também, olha Código já resgatado, mano Você ganha esse item aqui, ó Vou mostrar pelo site logo Que eu tô pegando E basicamente é esse daqui É um trequinho, beleza? Mas... É muito legal Olha, tem um segundo Que eu pensei que era de Natal, beleza? Só que já veio um tempinho E meio que não foi tão de Natal Oxi Eu consegui Uê, gente Eu não tinha pegado o item ainda Como assim? Meu Deus Olha Tô descobrindo as coisas aqui com vocês, mano Caraca Eu literalmente não tinha pegado o item ainda Olha ele aqui Caraca Chapéu de menta Mano Meu Deus do céu Eu literalmente pensei que eu já tinha resgatado Mas... Não Caraca Que doideira É esse daqui, ó Tangent Mintra 2021 Acho que é assim que se fala Eu não faço ideia, beleza? Mas, enfim Você viu aí Eu pensei que era de Natal Mas não é tanto Inclusive Tem um item de Natal Que basicamente é esse daqui Eu já vou tá mostrando pra vocês Mas, então Por isso que é de Natal Já pega logo, beleza? Porque ele deve tá saindo em breve Eu não sei Mas eu acho que sim Bom, tem outro aqui Que também é de Natal Beleza? É esse daqui, ó Amazon Friend 2021 Bora lá Código já resgatado E basicamente você ganha Esse bonequinho aqui Muito bonito Mano Esse é bonito, velho Eu acho que não tem nem o que falar Muito lindo, mano De verdade Bora lá Tem o gato aqui também, beleza? Que é esse daqui, mano A cabeça de gato, né? O básico do básico, mano Na verdade nem é o básico Na verdade é muito bonita Pelo menos eu achei, beleza? É esse daí Cat 2021 Pá, muito legal E agora, mano Tem esse daqui, ó Que é muito antigo Eu duvido que esse vai sair Porque esse código deve ter uns dois anos Mas eu tô mostrando mesmo aqui pra vocês Basicamente é esse daqui, ó Spider Cola, beleza? Bora lá Código já resgatado também Vamos aqui, mano Pro próximo Que é esse Twitch Roblox Que foi um promo code Que eu acho que quando o Roblox Completou um milhão no Twitter, beleza? E esse código aqui Tem quase 2.500 dias Que eu acho que dá, tipo, uns 5 anos Então eu duvido que esse código vai tá saindo Mas se você por algum motivo não pegou Tá aí, ó Twitter Roblox E é isso Código já resgatado também Porque eu já peguei E, mano Basicamente foram esses Calma que tem mais um Que é essa mochila aqui, beleza? Só que essa mochila não é um código É só você vir aqui, beleza? E vai tá aqui escrito Obter Aí você vai e pega esse item, beleza? Lembrando que todos os códigos Pra facilitar pra vocês Estão aí na divisão, beleza? Então tá muito facinho, cara Mas enfim Lembrando, é nesse site aqui que resgata Tem que tá logado com a sua conta O site também tá na descrição E eu espero que vocês tenham gostado, mano Se eu não me engano Foi 9 itens grátis aí Que eu mostrei pra vocês E pega logo Porque pode tá inspirando E eu acho que vocês Não querem isso, né, mano? Ah, então mais ou menos Esse foi o vídeo, velho Eu espero que vocês tenham gostado Dos itens E sinceramente Cara, é muito legal, velho De verdade E pega logo Se você ainda por algum motivo Não pegou, beleza? E bom Cara, mesmo se você acha que pegou Dá uma olhadinha de novo, beleza? Não custa nada Até porque vocês viram O que aconteceu comigo Eu pensei que eu tinha pegado Só que eu fiquei muito surpreso Porque eu não tinha pegado o item Ainda bem que eu vim gravar esse vídeo aqui Pra você aí conseguir pegar, mano Mas enfim Então basicamente é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Se inscreve Ativa o sino E tamo junto Muito obrigado Se você assistiu até aqui Tamo junto Fito os deuda Dá pra outro vídeo Valeu, falo e fui